Aconteceu uma pandemia a nível mundial, onde morreram muitas pessoas, adoeceram muitas pessoas e essas mortes só começaram a diminuir depois da invenção da vacina contra o Covid. E foi aí que nós temos as estatísticas que diminuíram as mortes, as internações e agora chegou a vacina bivalente. Gente, essa vacina é anual, é um reforço, querendo já dizer que antes era só para os idosos e agora foi liberado, o Ministério da Saúde liberou para a população acima de 18 anos. Tendo duas doses do Covid, você já pode tomar a vacina bivalente e vai ser anual, tipo a vacina da gripe, mas não tem nada a ver com a vacina da gripe, é vacina do Covid. É um laboratório super bom, um laboratório conceituado que é Pfizer, a bivalente é da Pfizer. As pessoas que tomaram, elas não estão tendo efeito colateral, não estão tendo febre, não estão ficando adoecidas, com dor no braço. Então, é uma vacina segura. É isso que a gente quer convidar toda a população acima de 18 anos, que já é maior de idade, já pode decidir por si, que venha até a unidade mais próxima da sua casa, no PSF, receber essa vacina. Porque nós não estamos tendo morte, graças a Deus, e nem internação. Mas a pandemia pode voltar. As mortes podem acontecer novamente. Então, a gente tem que estar prevenido, já tem que estar imunizado para isso. Porque é muito difícil, é muito ruim perder alguém da família. E se nós temos a prevenção aqui, gratuita, vamos dizer, na nossa mão, vá até a unidade de saúde. E outra coisa, as pessoas ficam assim com dúvidas da vacina do Covid bivalente, com medo. Não fique acreditando nas notícias da internet, em fake news. Procure um profissional de saúde, conversa com esse profissional de saúde, tira todas as suas dúvidas. Nós estamos aqui para isso. Se quiser olhar na internet, abra o site do Ministério da Saúde e leia, se informe. Entre no YouTube, no canal do Ministério da Saúde, que vai ter vídeos dizendo que a vacina não veio para adoecer. Muito pelo contrário, é uma prevenção da saúde. É importante a gente destacar que, inclusive, hoje já foi divulgada uma nova variante que foi descoberta em São Paulo da Covid-19. E uma dúvida que muitas pessoas têm é sobre o nome da vacina. Por que bivalente, Alessandra? Porque, bi, dois, né? Porque ela protege contra a vacina do Covid, a cepa do Covid, e BA1 e BA2. Então, ela tem essa bivalência, esse poder duplo, na verdade, duplo. E a gente quer dizer também, Luiz, que é muito triste, porque eu estava na sala de vacina agora, e a gente, dia 4 de maio, quinta-feira, a gente vai jogar muitas doses de vacina bivalente fora, porque vão vencer pela validade. Então, expirou o prazo de validade, não tem como usar mais. A gente joga fora. E se a população tivesse vindo até a unidade, não aconteceria isso. E também é dinheiro, e dinheiro nosso, porque nós pagamos os impostos, essa vacina é comprada com o nosso dinheiro. E é muito triste, a gente vai jogar mais de 100 doses fora de vacina bivalente. Mas dá tempo da população correr nas unidades e se prevenir, se vacinar.